Laço de Família, segunda-feira, 22 de fevereiro. Iris não acredita no que ouviu. Ivete chega na casa de Helena. Helena abraça a amiga e diz que, se Deus permitir, ela já está grávida. Ivete abraça a amiga. Marta e Cíntia tomam um vinho. Iris sai cantando pneus. Pedro está todo sorridente. Helena diz que ela fez o que tinha que fazer, mas que entrou em pânico. E lembrou de todas as vezes que pensou em contar a verdade, tanto para Pedro quanto para Camila. Bento diz a Alma que pretende fazer uma exposição com fotos de seus alunos. Bento e Estela vão ver o filme. Danilo diz que Estela está igualzinha a Alma. Raquel brinca, vira e ato faz o jantar. Ivete chega e diz que Helena está bem. Helena está tomando banho. Fred entra e pergunta se ela está bem. Fred vai saindo quando Iris chega e diz, você vai entrar? Aí ele deixa a porta aberta. Ela entra. Ela entra no quarto da irmã, empurra a porta. Iris diz que foi lá, pois soube que ela foi no Aras. Esteve com Pedro, pergunta Iris. Helena diz que sim. Já chorando, diz que Fred a deixou entrar. Helena manda ela sair pela mesma porta que entrou, pois não esqueceu do que ela fez no hospital. Ela grita, eu não fiz nada e já tentei me explicar. Helena diz, eu te conheço. Desobedeceu minhas ordens. Iris diz, se você não quer acreditar em mim, ok. Mas eu ainda quero acreditar em você. Chorando, ela diz, não estou conseguindo entender o que você queria com Pedro de madrugada. Helena manda ele embora, que não deve satisfações a ela. Iris diz, eu amo o Pedro e você sabe disso. Eu sei que o Pedro vive correndo atrás de você. Helena diz que não deve satisfações a ela. E ela pergunta, vocês dormiram junto? Eu senti seu perfume nos lençóis. Não quero acreditar nisso. Chorando, ela diz, me diz, você só deitou o lar para descansar? Helena diz, você acha que aconteceu algo? Iris diz, eu vim aqui para ouvir isso de você. Helena diz que só conversou com o Pedro e que eles são primos. Iris surta. Helena diz que ela é petulante. Chorando, Iris diz, você dormiu com o Pedro. Eu te odeio e ainda vai mentir para mim. Você não podia ter feito isso comigo. Você dormiu com o homem que eu amo. Você me traiu. Você é minha irmã. Você foi para a cama com ele. Essa é a última vez que você verá minha cara. Helena tenta tirar Iris, que a empurra. Você não tem moral. Você nem sua filha. Helena diz que ela não quer mais saber de Iris. Você e sua filha são duas traidoras. Helena grita, não fala da minha filha. Iris completa. Por isso que meu pai te expulsou da fazenda. Ele já sabia o que você era. E por isso, você e sua filha estão sendo castigadas. Helena a expulsa e diz, você é muito ruim mesmo. Camila passou dias na cama de um hospital. Iris completa. Por que eu? Eu sou culpada de tudo. Sempre eu. As pessoas falsas. De pessoas falsas iguais a você, eu quero distância. Zilda chega e não entende nada. Iris diz, nunca mais eu piso aqui. Helena manda a Zilda tirar ela dali. Que diz, você não sabe o que a sua patroa aprontou? Iris grita. Não sabe da última? Ela dormiu com o priminho. Helena expulsa a Iris. Você vai se arrepender. Helena bate a porta. Iris grita. Mãe e filha merecem o que estão passando. Zilda tenta acalmá-la. Capitu aparece. Zilda pede que Capitu fique com Helena. Helena toma uma água com açúcar. Iris sai. Perda a vida. Gritando que Camila só está pagando. E que Deus castiga. E que nunca mais quer ver ninguém desta família. Pira diz, meu Deus, ela está muito nervosa. Capitu acalma a Helena. Que conta a história do que houve. Mas não a verdadeira. Zilda diz que está preocupada com Iris. Capitu diz para a amiga ficar bem. Edu faz um lanche. E leva para Camila. Que está no computador. E lê sobre outras pessoas que fizeram transplantes. Edu diz que agradece todos os dias. Por ter conhecido Helena. Que só assim conheceu Camila. O amor da sua vida. Capitu se arruma. E a sua mãe fala. Sobre um vazamento no banheiro. Capitu diz que chamará o bombeiro para consertar. Emma diz que todo dia fala um pouquinho com Pascoal. Para ele ir se acostumando com a ideia. Iris está na praia. Chorando muito. Zilda conta o que houve a Clara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para saber das novas atualizações. E assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Pedro liga para Zilda. E que acaba contando que Iris esteve lá. Cíntia pergunta. Algum problema, Pedro? Ele diz que Iris a tira do sério. Cíntia fala dos novos cavalos. E pergunta. Aconteceu algo com Camila? Capitu está saindo. Pascoal nem a olha. Emma diz que ele olha para a filha de uma forma. Iris estaciona o carro. E entra na livraria. Ana fala com ela. E Alex também. Ela pergunta se Miguel está. Pedro e Cíntia caminham e conversam sob Iris. Cíntia diz que não está lhe cobrando nada. E vai embora. Capitu chega no restaurante. Orlando diz que ela está linda. Ele entrega as chaves do apartamento. E conta uma história qualquer sobre a mulher dele. Capitu diz que tem duas coisas para falar com ele. Para assim poder ir morar no apartamento. Que levará Simone para morar com ela. Ele diz. Simone é sua amiga. Mas acaba aceitando. E a segunda condição é que quando o Bruninho estiver em casa. Eles não farão nada. Miguel chega na livraria. Iris está lhe esperando. Miguel libera Luiz. Iris diz que precisava conversar em particular com ele. Iris diz que quer falar da irmã e de Pedro. Chorando ela diz. Ela dormiu com Pedro. Miguel diz. Que absurdo é esse? Iris completa. Que eles estão tendo um caso. Miguel não gosta do que houve. Diz que Iris não respeita ninguém. E que já aprontou todas. Iris diz que ela está o fazendo de idiota. Miguel diz. Você está mentindo. Inventando tudo isso. E que não quer ouvir nada. Iris então diz. Dane-se. Vim te fazer um favor. O que eu estou falando é verdade. Miguel diz. Que não sabe o que ela pretende. Mas que isso não se faz. Ela diz chorando. Eu amo Pedro. E sou capaz de fazer tudo pelo amor. Ela me traiu. Imagina o que ela pode fazer com você. E vai embora. Iris desce e fala com Paulo. E finge que está tudo bem. Entra chorando no carro. Helena diz que Iris a tirou do sério. E também não conta a verdadeira história para Fred. E faz Iris de louca. Miguel está longe. Ana pergunta. Está tudo bem? Ele responde que sim. Orlando não gosta do que houve. E diz. Eu não montei um apartamento para ficar indo para um hotel. Capítulo diz que é assim. Que não tem jeito. Ou é pegar e largar. Ele acaba aceitando. E diz que ela terá que ser muito boazinha. Para ele engolir essa história. Clara coloca Nina para dormir. E vai ao quarto de Fred. Ele diz. Por favor. Por favor não. E ela sobe em cima dele. E diz. Estamos separados. Mas não estamos mortos. Nina chora. E Clara não acredita. Orlando deixa Capitu em casa. E diz que está dando uma vida de rainha. E pede que ela colabore. Capitu segura as chaves do apartamento. Iris chega no Aras ainda chorando. Entra em casa. Socorro assusta. E ela diz que teve que resolver os problemas. E diz que se vingou. Miguel sai da livraria abatido. Camila e Edu tomam o café da manhã. Camila manda Zilda sentar e comer com ela. E pergunta. Está tudo bem lá em casa mesmo? Com a minha mãe? Zilda diz que está tudo ok. E conta uma história. O telefone toca. Ela atende. A doutor César. Camila conversa com ele. Capitu bebe a Bira para levar as malas para a portaria. E eu.